Olá, tudo bem? Passando por aqui para te convidar para o nosso próximo Universo Ciência. A gente vai conferir que artigos científicos na área da física, produzidos por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, são referência para cientistas premiados no Nobel. E ainda, em Feira de Santana, os pesquisadores utilizam as lagoas urbanas como objeto de estudo e conscientização da preservação ambiental para a população. Estas e outras pesquisas você confere no nosso próximo Universo Ciência. Até lá! Legenda Adriana Zanotto